NOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, dessa vez um vídeo aí do PES 2016, o novo MyClub Como vocês podem estar vendo aí, o trailer foi lançado no dia de ontem Eu estou trazendo hoje para vocês aí, o que tem de novo nesse trailer Então, a gente pode estar dando uma olhada aí nos jogadores Ainda pelo que parece, vai ter ainda a escolha do jogador nas bolas, prata Mas vai ter level nos jogadores Vocês podem ver, tem bola preta, prata, dourada, branca ainda do mesmo jeito Mas agora os jogadores vão estar com level Por exemplo, pode tirar o Neymar ali, level 30 Pelo que parece, o level 30 é o level maior Não sei se é isso Deixa eu confirmar, parece ser o level 30 o maior Ou seja, tu pode jogar com um time, sei lá, igual o time do adversário O cara tem Christian Ronald, tem Messi, tem Neymar, tem o Scambal Mas, tu tem o Neymar level 30 Ah não, olha, já tem o level 50 ali, treinador level 50 Tá, por exemplo, tem um jogador level 30 O cara tem o Neymar level 30 e tu tem o Neymar level 10 Ou seja, o 30 vai jogar melhor Então isso vai acabar fazendo com que tu jogue cada vez mais Pra tu ter um controle aí, pra fazer os jogadores evoluírem E também tem aí o Capelato, Libertadores e Champions League Tu vai poder jogar diretamente no MyClub Mas no MyClub, eu não sei se no antigo tinha Porque eu não jogava MyClub em 2015 Mas no 2016 vai ter as competições Champions League, Libertadores, enfim E eu não sei agora, tô vendo também ali os uniformes deles Comemorativo de 20 anos, não sei o que simboliza isso Não sei se a gente vai poder jogar com esse uniforme comemorativo dos 20 anos De Pro Evolution Soccer Mas o uniforme é bem bacana Espero que a gente comece com esse tipo A gente tenha a oportunidade de pegar um uniforme desse Porque é legal, né cara? É legal jogar com um uniforme diferente assim E outra coisa é Sobre o time Tem um time brasileiro, o Grisata Que ninguém esperava estar nesse PES 2016 Isso mesmo, é o Brasília O Brasília vai estar no PES 2016 Tá, mas por que o Brasília? Como o Brasília disputou a Sul-Americana, né? O time não disputa a Série A, Série B, Série C, Série D Nenhuma disputa do Brasileirão Mas ele vai estar presente no Pro Evolution Soccer por isso Por ter participado da Sul-Americana E ter eliminado um time Eliminou o Goiás da Sul-Americana Então o Brasília aí Fechou o acordo com o Pro Evolution Soccer Vai estar presente no PES 2016 Eles até anunciaram no Facebook deles Na página oficial deles Eles oficializaram Essa parceria entre o Pro Evolution Soccer e o clube Então é isso aí, Grisata Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estou muito ansioso pelo PES 2016 Já fiz a compra do meu Vou trazer aí Quando for lançado No mesmo dia Vou fazer diversos vídeos sobre Então espero que vocês se inscrevam no canal Quem não está inscrito ainda Continue acompanhando sempre aí, Grisata Que vocês não vão perder nada, nada, nada E cliquem lá no finalzinho Lá Tem a opção de Uma engrenagem Vocês cliquem ali E coloquem em enviar atualizações para o meu vídeo Você vai assistir pelo celular Ou na página principal do canal Lá lá no time games E tem um sigilozinho de notificação Um sininho Clique ali que você vai receber todas as notificações Então, Grisata Quero também deixar um salve aí Para o Edmar Um grande salve E para o Cristian Marcos Que foi ele que me avisou aí Dessas duas novidades Então, um grande abraço aí, Edmar E um grande abraço também aí, Cristian Marcos Então é isso aí, Grisata Nos vemos no próximo vídeo Obrigado por terem acompanhado Um abraço e Falou! Tchau!